Olá, preciosa! Eu sou a pastora Mário Vondracek Rios, sou esposa do Caio, mãe da Isabela, sou pastora de mulheres também da Igreja Batista Atitude. Nós estamos começando aqui no canal uma série de mensagens de devocionais que vão falar direto ao seu coração. Então, esse é o nosso espaço. A gente quer receber de vocês também feedback, o que vocês gostariam que a gente conversasse. Vai ser o nosso momento, então seja bem-vindo ao nosso canal precioso! Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo primeiro que todo mundo vai ser impactado com essas verdades. Hoje eu vou falar pra vocês sobre três atitudes que destroem o casamento. Por que as pessoas casam? Porque elas querem estar juntas todo o tempo. Não só aquelas horas de namoro. Eu e Caio, quando a gente namorava, mais ou menos tinha uns dez meses de namoro. E aí ele ia me levar em casa todas as noites, depois da faculdade e tudo. Chegou um momento que ele falou assim, gente, muito chato ficar te trazendo em casa e eu ter que ir pra minha casa. É muito ruim porque a gente se separa. Vamos casar? Falei, ótimo! Vamos casar! Ah, e foi assim esse pedido de casamento, gente. Bem extrovertido! Mas por quê? Porque a gente queria ficar junto o tempo todo. Os casais se casam porque eles querem se curtir. Só que tem três atitudes que vão minando, vão enfraquecendo essa vontade de ficar junto, sabe? Uma das primeiras coisas, e eu tô falando pra você que é mulher, uma das primeiras coisas é a falta do elogio. Na época do namoro, dois apaixonados, não faltam palavras de admiração, de elogio pra descrever o outro, né? Mas esse casal, ele vai, ele casa, ele vai morar junto, eles começam a se conhecer melhor, surgem as diferenças, as reclamações, que vão desgastando um pouquinho a relação e tomando o lugar do elogio. E os homens também têm autoestima, sabia? Não seja você uma vilã da autoestima do seu marido. Diga a ele o que ele tem feito de bom. Elogie, admire, elogie suas qualidades. Não se esqueça disso nunca. Segunda atitude que pode minar o seu casamento, a falta da boa comunicação. Sabe, muitas situações de casamentos em crise que chegam até nós, tem na falta de comunicação o seu grande ponto de desequilíbrio. Não sabem conversar, não sabem discordar, pequenas dificuldades acabam se tornando grandes tempestades. Você já sabe, é pra entender o momento certo de se comunicar, de resolver a situação. Às vezes a gente quer resolver no calor da situação, reclamar na hora, mas tem certas coisas que a gente precisa pontuar. E lá em casa a gente tem assim, uma lista, não são os errinhos pra 20 anos guardando os errinhos, não. Mas a gente tem o momento do casal toda semana. E eu faço uma listinha de coisas que de repente não foram tão legais que o Caio fez comigo e ele tem a mesma coisa. No nosso dia do casal a gente vai pontuando. Eu falei, poxa amor, aquela hora que você fez assim, 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 você falou aquele jeito, você me expôs assim, eu me senti assim. E aí é um ponto muito importante da gente falar, você fez isso, você fez aquilo, é muito fácil, né, a gente acusar. Mas nesse momento, quando você for pontuar alguma coisa, ao invés de dizer, você fez isso, diga, eu me senti assim quando você fez aquilo. Eu me senti assim quando você não fez. Então você coloca ali o teu ponto de vista, o teu sentimento. Seja sábia nesse momento, saiba ouvir também o que o seu marido vai falar, porque ele também tem erros a pontuar, tem coisas a pontuar. Mas conversem, conversem sobre a falta do diálogo, mas conversem. Sabe, dialoguem, entendam um ao outro, criem empatia e o relacionamento de vocês vai fluir muito melhor. A terceira atitude que pode destruir um casamento é dar ao outro as suas sobras. Sabe, muitas mulheres, para realizar objetivos pessoais, tem dado as suas sobras para os seus maridos. O que sobra do seu tempo, o que sobra do seu temperamento, o que sobra do seu interesse. Você pode e deve se realizar profissionalmente, mas tenha como princípio inegociável que o casamento é prioridade na sua vida. Entre uma mulher rica e uma mulher presente, quem você acha que o seu marido vai preferir? Lutem juntos e em acordo para alcançar objetivos comuns. Tenham uma visão só. Não deixe as sobras para o seu marido, deixe as sobras para o mundo. Seu marido é prioridade, sua família é prioridade. Seu marido precisa de você por inteiro. E lembre-se, a vida é feita de escolhas. Mas todas as decisões que você for tomar, baseie as suas decisões em princípios e não em sentimentos. Porque sentimentos são frágeis, são temporais e princípios são eternos. Então chegamos ao fim do nosso devocional. Minha oração é que você tenha sido super edificada. E moça, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e seja abençoada. Minha oração é que você tenha sido super edificada. Minha oração é que você tenha sido super edificada. Minha oração é que você tenha sido super edificada. Minha oração é que você tenha sido super edificada. Minha oração é que você tenha sido super edificada.